Bom dia! Olha, nós estamos aqui na comunidade de Ponte Velha, onde há dias atrás passou aí uma matéria na BATV mostrando a situação caótica que estava essa ponte, oferecendo perigo aos passageiros, aos carros, aos motoristas, veículos que passam aqui diariamente. Lembrando que essa ponte tem uma importância gigantesca porque liga Correntina, Santa Maria da Vitória, a Barreiras, onde hoje é a cidade que oferece uma maior estrutura de saúde. Então, nós estamos aqui e a população, na falta de resposta dos governos municipais, tanto de Santa Maria como de Correntina, veio aqui e mostrou o serviço, fazendo um grande mutirão, reformando e reconstruindo essa ponte que tem grande importância. Venha pra cá! Ponte Velha Ele que é advogado e também é morador daqui dessa comunidade, o doutor Wagner Rocha, não é isso, Wagner? Tudo bem, Wagner Rocha? Olha o seguinte, meu querido, de onde surgiu essa ideia aí? O porquê dessa ideia? Olha, essa ponte aqui do povoado Ponte Velha é uma ponte centenária e ao longo de vários anos, de várias administrações de ambos os municípios tem se passado e essa ponte vem sofrendo desgaste pelo tempo e nenhuma manutenção não preventiva ou reparativa tem sido feita nessa ponte. E aí, de tanto esperar pelo poder público e nada ter sido feito, a comunidade resolveu fazer esse mutirão. E eu, como liderança aqui em Ponte Velha e uma pessoa da área do direito também, que é necessário ter alguém da área do direito, até por conta das represálias que a gente sofre, então eu tomei a frente desse movimento e nós fizemos esse mutirão com o objetivo de reformar a ponte. Graças a Deus, tivemos o apoio de muitos empresários da cidade de Correntina que utilizam essa ponte, tivemos o apoio de muitas pessoas físicas, pessoas jurídicas e hoje estamos aqui com esse movimento lindo que eu acredito que tem mais aqui do que 300 pessoas nesse momento e a previsão nossa é de terminar essa reforma, pelo menos paliativa, nesse dia de hoje. E devido à grande importância dessa ponte, o nosso grupo de Tonho, de Zé de Abitonho, não ficou fora desse trabalho. Estamos todos aqui participando desse grande mutirão, inclusive trouxemos até essa máquina para estar aqui ajudando nessa construção. Esse é o grupo que tem comprometimento com o povo, viu? No primeiro lugar, eu quero parabenizar a iniciativa do nosso amigo Wagner Rocha, porque através dele foi que juntaram hoje várias pessoas de várias cidades, de várias comunidades, porque isso aqui hoje deveria estar acontecendo através dos dois governantes, tanto do governante de Santa Maria da Vitória, como do Correntina. Mas, diante do perigo que as pessoas vinham enfrentando ao longo desses dias, a comunidade, a sociedade organizada fizeram esse papel, que com certeza irá dar segurança às pessoas que irão transitar essa ponte. Então, parabenizo as pessoas que estão aqui presentes, tem pessoas aqui ajudando com a mão de obra, outros com água, com canjica, com almoço, né? Então, isso é de grande importância. E estamos aqui para ajudá-lo, foi preciso também. Não só aqui em Ponte Velha, mas em qualquer lugar do município, que houver necessidade de uma ajuda, estaremos, e eu costumo dizer sempre, independentemente de estar ocupando cargo político ou não, nosso papel como cidadão é ajudar. Estamos aqui para isso, estamos aqui com o vereador Códia Sudina, com o nosso amigo Nelson da Malhada, nosso amigo Tião, o vereador Petrone, o presidente da Cão, está aí junto com a gente também dando essa força. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer E tem aqui toda essa engrenagem e ir a todas as engrenagens põe e ir a toda essa engrenagem e ir a outra cruz e ir a todas as engrenagem de estar vivendo